Em nome de Olorum, salve os heréis da Umbanda. Salve a todos os guias de criança, espíritos guardiões da energia sagrada, da alegria e da infância, hoje me dirijo a ti com respeito e devoção. Peço tua bênção e proteção em minha jornada, para que meus passos sejam guiados com sabedoria e discernimento. Que as suas energias brincalhona esteja presente em minha vida, inspirando-me a enfrentar os desafios com leveza e criatividade. Que a presença dos heréis seja um farol de luz nas horas de escuridão, trazendo-me coragem e determinação para superar obstáculos. Salve as crianças da Umbanda, tu que és o guardião das crianças, Olhe por todos os pequeninos deste mundo, concedendo-lhes proteção e cuidado. Que a tua energia amorosa e brincalhona esteja sempre presente em nossas vidas, enchendo nossos dias com risos e alegria. Neste momento, peço-te ao Zerês que afastes as energias negativas e obstáculos que possam surgir em meu caminho. Que tuas artimanhas e astúcias estejam ao meu lado, protegendo-me de todo o mal e desviando-o de armadilhas. Eu agradeço toda falange de heréis por tua presença constante em minha vida. Que a tua luz ilumine meus caminhos e que tuas bênçãos sejam derramadas sobre mim. Que eu possa aprender com tua sabedoria e desfrutar da tua energia juvenil e irreverente. Saravá Umbanda Salve os Ereis, salve Cosme e Damião, salve Pedrinho, salve Caboclinho da Mata, salve Mariazinha da Praia, salve Rosinha, salve Estrelinha dos Astros, salve Joãozinho, salve o seu Ere. Que assim seja e assim se faça. Que assim seja e assim se faça. O que é isso?